DJ WN E aí DJ Gem, que eu mando aqui na fã Areia, 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 areia E elas com o pé na areia, no banho de sol Eu tomando cerveja, vou ler futebol Boição de camarão, iguarias E o toque de limão, taipirinha Eu vou pegar meu jet, e vou buscar um beck E dar uns dois na ilha, mas tá tirando um Tá mesmo sem ter plancha, e se alcançar do jet Eu vou sacar da lancha, todo fim de semana É festa na marina, ritmo brasileiro Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro, se faltar nós vai buscar Deixa eu lhes falar, vou dar tchau pros cofoqueiros Hoje nós é o marinheiro, bota carne pra assar Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro, se faltar nós vai buscar Deixa eu lhes falar, vou dar tchau pros cofoqueiros Hoje nós é o marinheiro, bota carne pra assar Em plena sexta-feira, Pauline me ligou, não vai sair na pagodeira Vou tranquilo e calmo sem ter hora pra voltar Tá duas pisadas no pedal da Panamera Eu fui convocado e os bigode vai tá lá Me ver uma dose de roia salu, pra combinar com a lente da Juju Dourado, os cordão no pescoço, me deixa mais rigoso Bigode grosso e fabelado, chutando areia, eu vou descalço Olha a sereio bronzeado, é, essa escolha dedo Morena verdadeira do cabelo cacheado Tem cinco tatuagens bem estiçados, olhos claros E se tiver solteiro eu chamo ela pra sair Monta na garupa, garupa, hoje é desfio Fez em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro, muita paz de amanhã já Deixa eu lhes falar, vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro, bota carne pra assar Quarenta grau, só mulherão, areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa, caipora, limão Mil motivos pra sorrir e nada pra chorar As lágrimas salgadas que caiu no mar E as ondas foi levando tudo que passou Olha a morena, tanto tamanho da morena Corpo brasileiro, rebolado e sensual Nunca imaginei, fora do normal Menina linda, mas que abra prima E que monaliza Maravilha, dona da Marquinha Bem naturalzinho Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro, se falta nós vai buscar Deixa eu lhes falar, vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro, bota carne pra assar Vamos de pagodinho, tapa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquinho Tá chorando, é o WN, samba de malandro Sobe por eira do pé, da mulata, da sandália de prota A sereia sambando pros pirata A pisada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo, deixa só na percussão do suru Desce uma esbrama pra refrescar Chegou sexta-feira Bem dura a chuteira Seja o ruca na mesa E no repertório é arte popular Se nós tem alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eu lhes falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota as carne pra assar Vamos de pagodinho DJ WN E aí DJ GEM Quer mandar aqui na voz Pedra os malta, pedra os malta, pedra os malta Obrigado.